Eita bem, opa, ah se eu pegar, tá lá do outro lado, eita, pegando a faca, vem cá cachorro, vem cá, Seu Serruela, oba que acusa salvador da pátria, viu aquele pescoço ali era do Denis, viu, seu cachorro, tu me atrapalhou, Eita, não vai ter pulado não, vai ter um mal ali, ó, eita, passa um cachorro aqui, cadê esse bicho, mano, vai cachorro, passa aqui, cadê ele, não, véi, Esse malandro tava nas minhas costas e eu não vi, irmão, vai levar, viu Denis, vai levar, pegar um costa, Você é burro, ah é pra lá, mano, de novo caindo esse bagulho aqui, na mesma, na mesma armadilha, véi, é muito vacilo, viu, vai Jair, cobre aí, mano, Vem cá cachorro, eita, se escapou, vem cá bandido, não, continue esperando, toma, vai comendo dele chato, seu cachorro, Vai tomar teu rabo, Zerruela, desgraçados, eita, covarde, pegou cortinha, né, treinados, vai levar, viu, seu inseto, Ui, o pescocinho, vem cá, eu vim sentir sua aproximação, problema seu, o truco, o Dudu, salva aí, mano, vai comendo dele chato, Me vinguei, hein, seu cachorro, dois a um, hein, seto, e... Ui, esse aqui vai ser o primeiro, vem cá, cachorro, Eu vim sentir sua aproximação, o problema seu, Com o truco, vai comendo, kamikaze, meu parceiro, segura essa daí, mano, deixa eu dar o t-bagzinho aqui, olhando pro lado, hein, Lá em cima, lá em cima, tava aquele malo dos leninhos, Opa! Vai comendo, chalice frio, vai devagar, viu, parceiro, opa, vem cá, seto, Derrubei, vai comendo, kamikaze, vai, mano, me cobrei, mano, me cobrei, Tá muito longe pra acertar, mano, toma! Vai comendo, cachorro, segura essa, uia, outro pescocinho, vem cá, Vou cortar sua maldita cabeça. O truco! Vai comendo, eslenilso, segura essa daí, meu parceiro, vou dar o t-bag não que eu não quero não cair na faquinha pra ninguém hoje não, hein? Uh, meu patetelinho, dá o pé! Hum, é óbvio que eu vou pegar o que tem essa sua cara idiota! Vai comendo, lua bruta, segura essa daí, mano! Tô chegando aí, mano, tô chegando aí! Vem cá, vem cá, cachorro, vai levar, lua bruta, olha o lugar! Cararapa! Para, cachorro, para, cachorro, para, cachorro, para aí, cachorro! Vem cá! Engraçado, vem cá! Oh! Vem cá! O truco! O quê? Se não tem que mandar matar uma desgraça dessa! Mano, é muita sorte ter esses dois cachorros, macho! É, é muito azar do negro, viu? Vai levar! Uh, tem outro bem aqui! Uh, cachorro, é um lua bruta! Vem cá! Não é seu dia de sorte, agora vai morrer! Toma, cachorro, escapa dessa aqui agora! Não, velho, que é isso? Eu tô de saco cheio! Que é isso, Rodrigo? Deixei de ser apelão, cachorro, até que enfim tirou o dedo, hein? Até que enfim tirou o dedo! Cadê o malo? Opa! O malo aqui! Vem cá, cachorro, todo junto! Vem, vem! Pai, ai, pai, ai, pai, ai, pai! Pai, ai, pai! Para, ai! Pá, pá, pá! Vem tranquilo, viu, cachorro! Se você vier roubada assim, você vai morrer, viu? Vem tranquilo, viu, Dengue? Onde é que tu vai, Sérgio? Vai comendo que foi na sorte Ô, Charles, não deu tempo pra puxar a máquina não, hein, mano Ih, diabo, é isso? Eu, hein? Mas é muito viado Rapaz, esse movimentozinho tá meio estranho, viu? Tem que pegar alguém na faquinha, mano Opa, tem um cachorro aqui, vem cá Vai, 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 sai daí, mano Salva aí, Julato Já passou pra lá, né, cachorro? Isso, tira onda aí, olha o pescocinho, viu? Tá me tirando Vai, mano, vai, mano, vai, mano, vai Opa, tem um correndo aqui Vem cá, cachorro Eu tenho que sentir sua aproximação Problema seu Com o truco Ô, é aleatório, meu irmão Olha o tapadário olhando pro tempo Vai comendo, Rodrigo Segura essa, meu parceiro Pô, mano, tá dormindo aí Tem um cachorro aqui, espera aí Vem, bandido, vem, 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 segura Ô, macho Foi isso, mandi A pistola doida é essa Foi uma base Tá aí, cachorro, bem feito Até mais jogo, viu? Ui, eu quero pegar um cortinho Vou pegar esse aqui Vai morrer, cachorro Vem cá O truco Não, 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 véi Seus erros eram desgraçados Ô, cachorro, meu irmão Vacilei aí, mano Ui, que garapa Vem cá Vou cortar sua maldita cabeça O truco Vai comendo, julado Seu cachorro Espera aí que eu vou dar o t-bagzinho Tu vai ser bem aqui assim, tocado Vai comendo, cachorro Segura essa, isso Agora chama o tomada Pra dar o t-bag contigo de novo Aqui se faz, aqui se paga, viu menino